Este vídeo eu faria até com um tom um pouco mais áspero, devido à revolta entalada na garganta, diante de constatações que nós fazemos quando observamos os resultados das eleições para deputados. Nós temos no Brasil uma esquerda formada por PT, PCdoB, PV, PSOL, que se acha proprietária da causa dos negros e também das minorias. Levanta essa bandeira como se tudo pertencesse a eles, mas o resultado da eleição mostra outra realidade totalmente diferente. Lembra daquela regrinha que muitas dessas pessoas macabras utilizam? Uma regrinha que diz assim, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Não é à toa que representantes de partidos de direita, de centro mesmo, vêm sendo xingados nas redes sociais, tanto candidatos como eleitores. Tentam criar sobre os eleitores e candidatos de direita a ideia de que essas pessoas são preconceituosas. Mas agora, vejam isso. Resultado das eleições. O partido republicano elege 49% negros e pardos. Direita. O PP elege 32% de negros e pardos. O União elege 29% de negros e pardos. O partido de Bolsonaro, PL, elege um quarto de negros e pardos. Isso é para se comemorar. Mas é de enojar que o lado que se diz, o lado das inclusões, não faça o mesmo. O PT elegeu menos de um quarto de negros e pardos. Apenas 23%. Não vou seguir aqui com os outros números menores, mas não precisa. Mas está aí para quem quiser ver em outros canais de notícias. A direita elege o maior número de candidatos negros e pardos. Tenho então que dar os parabéns de forma bastante irônica para aqueles que se dizem defensores das causas dos negros. Muito pelo contrário. O que essa gente faz é utilizar de causas como trampolim para crescerem e oprimirem as pessoas. Ninguém, nem direita, nem esquerda, nem centro, é dono de causa alguma. Ninguém. E na prática nós estamos vendo que aqueles que mais se dizem donos das causas são os que menos fazem.